Vindo um carro aí, entendeu? Vai arriscar, dá uma olhada pra vocês verem Nem vai passar, né? Porque corre o risco de cair E pessoal que depende da ponte, né? Estamos aí, nessa situação aí Por aqui o trecho continua desta forma, oferecendo perigo para quem se arrisca a passar E não é de hoje, em outubro de 2023, a equipe da TV Claré foi até o Campo do Cocho Por essa estrada municipal Na época, se deparou com uma ponte interditada e muito lixo no local Praticamente quatro meses depois, a situação se agravou O mau cheiro na região é muito forte E tudo tem atraído ainda mais animais Está difícil porque a gente tem criança que precisa passar por aqui, que vai até a escola Às vezes o ônibus não passa porque estava quebrado, apesar de estar nas férias Mas está desde o ano passado essa ponte, essa situação E cada vez mais agravando, né? Tem pessoal que tem horta, a gente depende de sítio Sitiante que mora nessa região, está nessa situação que vocês estão vendo aí Sem trajeto pra gente poder atravessar Animais até morrem em criação aqui, jogam por aqui mesmo Está um lixo isso aqui, né? Está um abandono isso aqui Além de todo o lixo, entulho e restos orgânicos A falta de manutenção na ponte dificulta o direito de ir e vir dos moradores Que por vezes precisam dar a volta por um bairro vizinho A situação aqui é muito difícil, fica muito caro pra gente dar a volta O meu sítio fica exatamente daqui, 150 metros Então eu tenho que dar toda essa volta pela Nova Rio Claro As estradas são horríveis E essa ponte já faz mais ou menos uns 4, 5 meses que está desse jeito Os caminhões de argila passam aqui super carregado E eles vão até acabar E a prefeitura não toma providência Mas os moradores acreditam que a solução para o local Não seja apenas o conserto da ponte E sim a construção de uma mais resistente Se segue o rio Conovataí não existe uma ponte de concreto A não ser outra pista As pontes nossas, nós estamos atrasados quase 100 anos É só madeira, madeira, madeira E quando tem madeira, é quebrada